Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo de looks reais aqui do canal, dessa vez um mês de looks reais no mês de março. Estamos começando aí o vídeo na segunda semana do mês porque o lookinho de sábado e domingo, né, da primeira semana do mês de março está no vídeo uma semana de looks reais na Bahia, tá bom? Então, se vocês quiserem conferir, vai lá naquele vídeo que tá incrível, gente. Vocês gostaram tanto? Vocês amaram tanto? Então, vai lá que tem muita dica legal de moda, de looks de calor, de composições, enfim. Hoje, gente, dia 11 de março, está uma chuva, choveu o dia inteiro, tá frio, tá gelado e eu vim mostrar pra vocês o meu look. Nós estamos saindo pra ir na casa de uma amiga, ela vai fazer um hambúrguer, então vai ser um negócio bem assim, intimista, pra amigos, bem gostosinho. Então, resolvi, gente, apostar numa coisa mais confortável. Coloquei um tricozinho preto, uma calça de moletom preta maravilhosa, essa minha aqui é da Renner. Então, gente, por favor, invistam em calça de moletom, principalmente nesses modelos mais wide leg, que você consegue montar, fazer uma composição um pouco mais elegante, confortável e quentinha com ela. Nos pés, coloquei um teninho branco, esse meu aqui é da Arezzo. De bolsa, fiquei com preguiça de trocar, gente. Eu já passei muito mal, mas tudo certo. Joguei esse camisetão aqui, ó, que é como se fosse uma jaquetona da Zara. Ela é como se fosse uma lã batida, mas ela é de poliéster. Ela é maravilhosa, eu comprei no inverno do ano passado e eu achei que ficou assim, um look bem casual, bem confortável, porém muito estiloso. Eu tava sem esse colar dourado, então resolvi colocar o colar pra dar um pezinho, porque tava muito preto, então resolvi colocar o colar dourado só pra dar uma pesadinha no look e eu amei o resultado. O que que vocês acharam, gente? E é isso. Amanhã, quem sabe eu não volto com o que é bem legal aí pra eu sair pra almoçar. Com certeza eu vou mostrar pra vocês. Um beijo enorme e até amanhã. Mais um domingo por aqui, gente. Tava com saudade de gravar aqui, tava fazendo um blog e tava mostrando pra vocês o look no blog e falei assim, ah, vou gravar o look de domingo no meu quarto mesmo, porque a iluminação daqui é maravilhosa, eu adoro. É que realmente, gente, eu precisava de um lugar pra poder fazer as gravações, porque não é sempre que eu tô com o quarto arrumado, às vezes meu marido precisa se trocar e eu tinha que esperar ele pra poder fazer a gravação. Por isso que eu tô gravando sempre agora lá no outro quarto, eu não tô gravando mais aqui no meu quarto. Mas enfim, vamos pro que importa, que é o meu look, gente. Tô indo almoçar, vou num restaurante em Jacareí, que eu amo, chama O Portuga. Pra quem é de Jacareí e região e não conhece restaurante, gente, restaurante é perfeito, maravilhoso. Eu tô gravando o vlog pra vocês, provavelmente já saiu no canal, eu vou deixar linkado aqui. Se não tiver linkado, gente, vai lá, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar do vlog, tá? Tem tido uma ótima, uma excelente repercussão. Então, vamos para o look. Joguei aqui, gente, uma camisetinha da Colt, sainha preta de couro e uma bota dourada, metalizada, tá super em alta e hoje eu acordei pensando nessa bota, que eu queria usar essa bota e eu comecei a montar meu look por ela e eu amei o resultado. De bolsa, eu coloquei minha bolsinha preta da Gucci, joguei aqui um colar de correntaria, esse aqui é da Zara. Eu vi no site, gente, no aplicativo, que voltou pra estoque esse colar. Já faz uns dois anos que eu tenho ele e uso bastante no inverno, tá? É uma peça que dá um peso pro look. Nesse caso aqui, ele fez um excelente look, um link com a bota e eu amei. Mais acessórios. Coloquei esse brinco aqui, que é uma bolinha, que eu comprei numa lojinha aqui da minha cidade. Eu vou deixar o arroba dela, porque eu descobri que ela faz entrega pro Brasil inteiro. Então, caso você tenha interesse, é uma semi-joia, tá? Acho que eu paguei 50 ou 60 reais, tem um preço bem legal e a qualidade é excelente. Eu vou levar um blazer preto, tá, gente? Caso esfrie um pouco. Tá um pouco nublado, mas tá quente, tá? Tá um mormaço. E é isso, gente, esse é meu look. Semana que vem eu volto com mais lookinho pra vocês. Ah, eu tenho aniversário semana que vem. Então, teremos look legal pra vocês. Então, até lá. Mais um sábado por aqui, gente. Hoje, dia 18 de março. E hoje, eu já adianto pra vocês que teremos dois looks. Sim, hoje eu tenho... Agora eu tenho um evento de carros pra ir, vou com meu marido. E mais tarde eu tenho o aniversário de um amigo. Então, vamos ter dois lookinhos bem bonitinhos pra vocês. O primeiro look é um look bem descontraído, bem de boa. Olha só, gente. Coloquei uma bermudinha jeans, porque tá muito quente lá fora. Na parte de cima, uma camisa branca, que tá molhada aqui, eu não sei porquê. Mas uma camisa branca com cropped de linho também, tá? Tanto a camisa quanto o cropped são da Riachuelo. Na parte dos pés, eu coloquei minha papete dourada da Amaro. Bolsa de palha da Arezzo, pra fazer um moods mais uma vibe, um pouco mais verão mesmo. E realmente, tá muito calor. E eu amo combinar esses tons neutros. Gente, essa bermuda da Renner, ela está tudo. Porque ela é uma bermudinha jeans, mas ela não fica vulgar, porque ela é compridinha. Nossa, eu amei. Meu tamanho, tá, gente? Que eu uso é o 40. E é isso, já vou pra lá. Ah, minha maquiagem, gente. É um blushzinho, pó corretivo, base, todos da Bruna Tavares. Tô, assim, apaixonada. O batom é um mix do lápis da Mariana Saad com o Rui da MAC, que eu amo. Que é esse tom mais clarinho, ó. E é isso. Mais tarde eu volto pra mostrar o look parte 2 pra vocês. Até já. Segundo look do dia, gente. Eu coloquei essa... Fiz essa composição rica. Eu tinha levado pra usar na Bahia. E eu acabei não usando. Que é esse corset da Zara com essa saia laranja da Clia Store. Gente, essa saia, ela é simplesmente maravilhosa. Essa rasteirinha que eu tô usando, ela é gladiadora. E ela é da... Deu branco, gente. É da Lança Perfume. Eu comprei pra levar na viagem, gente. Só que chegou depois. Comprei duas semanas antes pra chegar. Exatamente na semana que eu ia viajar. E acabou chegando depois. E eu só... Eu até pensei em devolver, porque fiquei com tanta raiva. Mas eu falei, ah, não. Vou ficar com ela, porque eu vou usar bastante. E dá pra você usar a opção sem gladiadora. Essa amarração dá pra você tirar. E eu gosto dela assim, amarradinha no tornozelo. Eu ainda não me adaptei no estilo, né? Que o pessoal amarra até o joelho. Então, assim, eu achei que ficou bem estilosinho. A bolsa que eu vou usar é aquela da Arezzo, que eu tô usando de palha hoje. Só não vou mostrar ela de novo pra vocês no look, porque ela tá ali embaixo. E eu tô levando uma jaquetinha jeans pra jogar por cima. São três horas da tarde. Meu marido ainda não chegou. Eu vim antes pra casa pra poder me arrumar, dar remédio pra Chanel. Então, eu acho que lá pra umas seis, sete horas vai começar a ficar mais geladinho. Eu vou levar minha jaquetinha jeans da Zara. Deixa eu pegar e mostrar pra vocês como é que fica bonitinho. Ó, gente, fica assim, ó, com a jaquetinha jeans. Eu falo, qualquer look que você coloca, mesmo que ele seja um pouquinho mais formal, jogou uma jaquetinha jeans, gente, fica super estiloso e fica bem bonito. Ah, eu amei. E é isso. Amanhã volto com mais look pra vocês. Domingo por aqui, gente, quase que não sai vídeo de lookinho. Acordei moída. Cheguei ontem, mais de meia-noite em casa, quase uma hora da manhã. Fui dormir, sabe Deus que horas. E tô super cansada. A gente saiu pra almoçar, né, com a minha família, eu, meu marido. Hoje tá um dia super quente. Então, resolvi colocar esse vestidinho que eu queria ter usado ontem. Aí, aproveitei e coloquei ele, que é uma coisa fácil de pensar. Tô até pensando, gente, em comprar o preto desse modelinho aqui. Porque é um vestidinho muito lindo, bem arrumadinho. Dá pra usar ele, por exemplo, num jantar chique com salto alto. Dá pra usar ele casual, assim, ó, com uma rasteirinha. Lindo, né? A rasteirinha é a mesma de ontem e a bolsa também. E esse vestido, gente, é de uma loja do Instagram, chamada Vira88. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo pra vocês. E o site, porque é um vestido que vale muito a pena. Ele é um crepezinho. Ele é de poliéster, tá? Mas ele é super gostoso. Super dá pra usar em dias super quentes. E é isso, meninas. Semana que vem teremos aniversário. Gente, eu tenho oito aniversários até maio. Tipo, em todos os finais de semana. Haja look, haja dinheiro, né? Mas é tudo certo. Semana que vem eu volto pra mostrar mais look pra vocês. Um beijão. Mais um sábado por aqui, gente. São duas horas da tarde. Eu tô saindo pra ir no aniversário de criança. O espaço vai ser aberto. E hoje tá super quente. Um dia maravilhoso. Bem gostoso mesmo. E eu resolvi colocar um shortinho. Fazer uma coisa um pouco mais informal. Porém, gente, com aquele meu toque de estilo. Coloquei esse short da Renner aqui. Ele é Evazê. Eu amo ele. Por quê, gente? Eu estou dois quilos acima do peso. E o short, gente, Evazê, ele fica mais soltinho aqui na coxa. Não marque. Me deixa super confortável. Além de ter a cintura um pouco mais alta. O que me deixa também mais segura. Coloquei essa camisetinha aqui com essa estampa. Que tem laranja, rosa. O que super conversa com os shorts. E eu amo isso. Tem umas lantejolas. Que deixa a camiseta um pouco mais estilosa. Mais bonita também. Coloquei um mix de colar dourado. Pra dar um up no visual. Deixar ele um pouco mais estiloso. Brinquinho dourado. Relógio da Michael Kors dourado também. De bolsa, gente. Resolvi colocar a baguete branca. Eu até pensei em colocar a minha verde. Mas eu achei que ficou brigando muito com laranja. E o legal desse look é o destaque pro shorts e pra camiseta. Então, adicionar mais cor pro look eu não curti muito. Nos pés, eu também fiquei na dúvida. Se eu colocava um tênis pra ficar bem mais despojada. Ou a sandalinha. Essa aqui de salto mais baixinho. E eu preferi mesmo a sandalinha. Achei que deu um toque feminino pro look. Ficou do jeitinho que eu gosto. E eu amei essa proposta. Mais tarde eu volto. Porque eu acho que depois do aniversário desse filho do meu amigo. Vai ter tipo um after na casa dele. Então, eu acho que eu volto aqui pra me trocar. Pra colocar um moletom. Uma coisa mais quentinha também. Porque apesar dos dias estarem bem quentes. As noites estão bem frias. Então, daqui a pouco eu volto pra mostrar o look parte 2. Desse sabadão. Então, até já. Gente do céu. E o meu look mudou da água pro vinho. Assim, literalmente. Questão de, né? Nenhum de um dia. Aqui na minha cidade. Durante o dia, normalmente faz uns 32 graus. E a noite, gente. 19 graus. É uma discrepância, assim, de temperatura. Até mesmo no alto verão. Quando tá muito quente. Muitas vezes é muito quente durante o dia. E a noite começa a ficar mais geladinho. E a gente nem tá tão distante assim. Da capital de São Paulo, né? Que é o quê? Uns 30, 40 quilômetros da capital. Então, é porque aqui em Arujá tem muita árvore. E tem rio. E não sei o quê. Talvez seja isso. Talvez seja por isso que é um pouco mais frio. Mas olha o luquinho da gata. Calça de moletom. Que, inclusive, gente. Eu aconselho muito vocês já investirem nesse tipo de calça de moletom. Assim, ó. No modelo pantalona. Wide leg. Agora pro inverno, outono. Porque é uma calça muito estilosa. Muito bonita. E quentinha. Essa minha aqui, eu comprei na Renner. Ela é flanelada. Gente, ela é maravilhosa. Eu vou até conferir no site. Pra ver se tem dela no tom de camelo. Porque eu amo. Eu acho que é uma cor, assim, que combina muito. E você colocar essa calça com um tricôzinho, como eu tô usando agora. Às vezes, com uma cacharréu. Ou, enfim, uma camisetinha. Fica super estilosa. Só investir em acessórios. Enfim. Que você acaba descaracterizando aquele casual da calça moletom. E deixa ela... Traz ela pra uma proposta mais fashionista. Esse tricôzinho que eu tô usando é da Amaro, tá? É uma coleção antiga de uns dois anos atrás. Mas eu morro de ciúmes dessa blusa. Eu adoro ela. Eu até evito de ficar usando, usando, usando muito. Porque eu acho ela um charme com esses pomponzinhos. Então, eu sempre uso ela em momentos estratégicos. Justamente por isso. Porque eu morro de ciúmes dela. Adoro. Calça, como eu comentei, da Renner. Se eu tiver link dela, com certeza eu vou deixar aqui embaixo. E eu coloquei um teninho, gente. Não sei se eu comentei. Mas a gente tá indo pro after, na casa do nosso amigo. Só vim mesmo pra casa pra dar remédio pra chanelzinha. E pra trocar de roupa, porque realmente tá muito frio. É isso, meninas. Amanhã eu volto com mais lookinho pra vocês. E pra me despedir, gente. Março já acabou. E eu já quero adiantar uma coisa pra vocês. Eu tenho aniversário todos os finais de semana de abril. Tenho um compromisso todos os finais de semana. Então, abril vai tá muito recheado. Com muito look legal pra vocês se inspirarem. Então, é isso, gente. Até amanhã. Domingou por aqui, gente. Domingou no mood de descanso. Descanso entre aspas. Porque eu já cozinhei feijão. Já lavei roupa. Já estendi. Essa zona aqui é roupa que eu preciso guardar, viu, gente. Então, peço perdão por isso. Nem arrumei a cama hoje também. Porque eu acabei levantando tarde. Fui comprar remédio pra Chanelzinha. Enfim, tô gravando o vlog do meu final de semana pra vocês. Então, me acompanha lá no canal pra vocês conhecerem um pouquinho mais do meu íntimo. Antes de finalizar o vlog, vim mostrar pra vocês o meu último look deste mês. Que é esse vestidinho maravilhoso da C&A. Você já conhece esse vestido, né? Mas pra quem não conhece, é um vestido de lese super fofinho. Ele é de poliéster, tá, gente? Mas, por ele ser mais soltinho, ele é super confortável. E eu adoro. Principalmente porque não tem manguinha. Nesses dias super quente. Isso, pra mim, é o primordial, né? O conforto. E é isso, meninas. Muito obrigada por terem assistido mais um vídeo. Por ter me acompanhado por mais um mês. Mês de abril a gente vai ter muito look legal. Tenho muitos aniversários pra ir. Eu tenho aniversário à fantasia também. Então, vai ser bem legal. Vou tentar gravar até Arrume-se Comigo com vocês. Porque tem gente me cobrando aqui nos comentários. E tá certo, gente. Eu preciso saber o que vocês gostam de ver aqui no meu canal. Os comentários de vocês são o meu... É o meu termômetro. Então, por favor, gente. Se vocês querem ver algum estilo específico de vídeo, deixa aqui nos comentários. Ou se vocês não estiverem gostando de alguma coisa, também deixem aqui nos comentários. Porque, como eu comentei, esse é o meu termômetro. Um beijo enorme no coração de vocês. Que abril, gente. Seja um mês maravilhoso pra gente. Combinado? Um beijão. E até o mês que vem. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.